Vamos, Tário. Vai perder pro Tom, hein, Tário? Vai perder, vai perder. Vamos lá, vamos lá. Puxa, puxa. Ei, vai contando aí. Dez tá bom, viu? Vai perder pro Tom, hein? Vai perder pro Tom, hein? Quer ver? Perdeu. Puxa o máximo que puder, hein? Vamos, 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 Renzo, vamos, Renzo. Puxa, Renzo, vai. Vai, vai, Renzo. Não fez isso, Chega, não sei porra. Vai, vai, vai. Vai, vai, Renzo. Vai, Renzo, arrumando. Vai, Renzo, arrumando. Puxa, puxa, puxa. Vai, Renzo, arrumando. É, Renzo, arrumando. É, Renzo, arrumando. Eita, não vai mais ninguém, não, hein? Puxa, Tony. Ah, vai perder pro Tom, perdeu, ó. Mais Tário, rapaz. Vamos, Renzo, ganha, Renzo, ganha, Renzo. Eita, vai perder pro Nando, vai perder. Olha aí, ó. É, Renzo, ganha, 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 Renzo, Obrigado.